Pesquisadores em Minas Gerais desenvolveram uma técnica para transplantes em pacientes com diabetes. Pois é, essa cirurgia que usa células-tronco é uma esperança para milhares de brasileiros que sofrem com o risco de amputações. Há quatro anos, Marco Antônio perdeu uma das pernas. Ele é diabético em estágio avançado. A doença não dá trégua e ele corre o risco de sofrer mais uma amputação. Quando você amputa a sua perna, você tem que fazer uma série de adaptações na sua vida. Mas há esperança para o Marco Antônio e outros 12 milhões de brasileiros que, segundo o Ministério da Saúde, têm diabetes. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma técnica que usa células-tronco do próprio paciente para recuperar vasos sanguíneos e evitar amputações. O primeiro transplante foi feito em junho aqui no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. A paciente foi uma mulher de 78 anos que já havia passado por quatro cirurgias que tentavam impedir que ela perdesse uma das pernas. Dois meses depois do procedimento inédito, a boa notícia, a idosa está bem e com a circulação sanguínea restabelecida. Os pesquisadores retiraram um pequeno pedaço de tecido gorduroso do abdômen da paciente. No laboratório, as células-tronco foram separadas e depois implantadas nas pernas e nos pés afetados. Ela atua estimulando a formação dos vasos. Então a gente usa ela como uma fábrica de produtos que estimulam os vasos. Segundo o médico que participou do transplante, de cada 100 pacientes com diabetes, ao menos 15 sofrerão com as amputações, principalmente nos pés. Para o especialista, esse número poderia ser bem menor se pequenas lesões fossem diagnosticadas em consultas de rotina. Em Minas Gerais, outros 10 pacientes devem passar pela cirurgia, que ainda é experimental. A técnica 100% brasileira é mais barata que outros transplantes que usam células-tronco. Uma esperança para que o tratamento se torne acessível. Se você for levar custo de medicamentos que induzem a agregação dessas células, induzem a proliferação delas, cultura de células, uso de enzimas, isso aí seria cerca de pelo menos 80% mais barato. Não só vejo uma luz no fim do túnel, mas eu vejo um farol gigante no final do túnel.